Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, oi. Pessoal, adivinha onde que a gente vai hoje? Assim, no trabalho do papai, né? Tá balançando porque a gente tá no caco, hein? Fazer o que? Tomar vacina. Fazer o que? Tomar vacina, mas é pra ficar, é pra ficar protegido. Não quero. Você vai tomar vacina? Eu já tomei. Você já tomou, né, filha? Já peguei no meu bumbum. Ah, você tomou no bumbum? Sim. Eu não quero, mas chorei. Mas não vai doer, filha? Sim. Não vai, não? Você não é corajosa? Não. Não? Então você não é super fã que eu sou. Você é corajoso? Sim. Hum, e a Lulu não é corajosa. A Lulu é sim. Ela vai ser muito corajosa, né, filha? Então a hora que chegar lá... Ela é um bichinho feio. A hora que chegar lá... Ela é uma zoeza. A hora que chegar lá eu vou mostrar a reação da Lulu pra vocês, tá bom? Porque ela vai ser muito corajosa. Não, a gente vai gravar, né? Não, mãe, não. A gente vai gravar, papai? Não. A gente só vai registrar esses momentos para a posteridade. Estamos chegando, filha. Já chegou? Estamos chegando. Não, o Guilherme tinha que tomar também. Não. Ai, eu tomei, ó. Não, o Guilherme tinha que tomar também. Eu tomei. Caramba. Meu Deus. O que que tá acontecendo com você? Eu tô com medo. Com medo por quê? Se você não é mal. Você não é corajosa? Não. Depende. Pra irmão tem a pessoa só. Não. 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 Vai você, mãe. Não, vai você. Não. Você não vai nem sentir, amor. De verdade, nem doeu. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, peraí, não. Sério, não. Calma, peraí. É o abraço do seu pai? Eu já sei, já sei. Não. Mãe, vai. Segura a minha mão. Não. Ai, olha as lágrimas. Vai, olha que minha paz. Volta assim. Não, vai. Meu amor. Não, meu Deus. Relaxa, meu Deus. Relaxa a boca, o braço. Pronto. Vai. Ó, respira um pouco, meu amor. Respira. Respira. Respira várias vezes. Respira, você não tem. Respira, não. Eu não tô gravando. Só tô tirando uma foto. Amor, a mamãe nem sentiu de verdade. Eu também não senti. Um abraço, você prefere. E esse, então, o vidro de costas. Vai, se quiser. Ai, eu quero estar falando. Não, eu quero. Deixa o papai. Pode ser assim. Só vai virar a cadeira aqui. Não, eu vou sentar assim. Não, sentada. Não precisa. Você joga, eu não tenho nada na mão. Pode ser. Já faz. Encosta. Não, pode vir fazer assim. Não, você respira. É melhor respirar mesmo. Não, na hora que você for colocar. Pode fazer assim. Olha pra mim. Ai. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Ai, eu não quero. Não vai doer. Olha pra mim. Ai, 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 ai. Um, dois, três. Pronto. Não doeu nada. Não doeu. Foi tudo bem, Fita? Mas foi tudo bem? Não. Mas fala a verdade. Você doeu. Doeu, mas... Obrigada. A emoção e o ego. É, eu fiquei quando acontecem essas coisas de... Quando eu terminou com o cair da escada, e aí eu fiquei com a pressão baixa. É. Aí quando acontecem essas coisas de... De tomar vacina, eu fico com a pressão baixa. Gente, eu já voltei de lá da onde eu já tomei a vacina. Depois de lá eu fui almoçar. E eu já tô aqui em casa de pijama. Eu tenho um pavor de agulha. Então é assim mesmo. Por isso que eu fiz... Eu não fiz escândalo. Eu... Deu uma choradinha de emoção. Mas eu vou superar essa picada. Tá doendo o meu braço quando eu levanto o meu braço e dói. Mas... É muito importante tomar vacina, né gente? Porque uma picadinha daquela... Do que ficar doente, né? Então não se esqueça de curtir esse vídeo. Clicando no joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho. E ative as notificações clicando no sininho. Aí vocês recebem todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Vai lá no meu Instagram, que é a Luisa Vinho. Que vai estar aqui na tela. E na descrição do vídeo também. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.